Presta atenção nesse caso inusitado, ó. Uma mulher foi conduzida pra delegacia depois de ser flagrada furtando um carneiro no bairro universitário em Valado... Quê? Gente do céu. O dono do animal escutou um barulho durante a madrugada. Deus é mais. E ao verificar a rua, viu a mulher puxando o bicho que é criado solto no quintal da casa. Ele pegou de volta o animal e chamou a polícia pra ter acesso à casa. A mulher quebrou uma placa de identificação do comércio e danificou o portão com pedradas. Com a chegada dos militares, ao perceber que seria conduzida, a mulher ficou bastante agressiva e foi preciso o uso moderado da força pra contê-la. Gente do céu. O carneiro foi devolvido pro dono e a mulher foi parar na delegacia. Ó, gente. Gente do céu. Imagina só, de madrugada, o sujeito quebra uma placa, quebra o portão, não sei o que, com a pedra. Ó, furtão, um carneiro. Só pra curiosidade aqui, equipe, eu talvez não esteja na ocorrência, mas como é sexta-feira, eu tô sem gravata, eu posso fazer essas perguntas. O que que ela ia fazer com esse carneiro? Tem na ocorrência? O que que ela ia fazer com esse carneiro? Cozinha carneiro? Cozinha? É bom? Cruz credo, não como assim. Carneiro é, bicho? Hã? Carré? É caro? Ah! Então chama carré a comida de carneiro. É caro? É, então você tem que comprar um pedaço de terra, comprar um tanto de carneirinho pequenininho e criar o carneirinho pequenininho, depois você manda bater pra vender. Nem pegar o... O curioso é que quando a pessoa fala que o outro levou um produto assim, com furto roubo, chama de cabrito, sabia? Gente do céu!